Saudações, nesse vídeo mostrarei um caso de abscesso cerebelar secundário a mastoidite crônica. Temos aqui essa tomografia computadorizada do crânio, com contrasto, observe que há uma acentuada hidrocefalia supratentorial com dilatação dos ventrículos laterais, dilatação do terceiro ventrículo, e aqui o quarto ventrículo comprimido por essa lesão expansiva biloculada, que tem um realce capsular periférico e centro necrótico nas duas áreas. E aqui nós temos a mastoide repleta de líquido. Fazendo aí a janela óssea, você vê a mastoide completamente repleta de líquido, e você não vê mais células aéreas da mastoide, porque houve uma mastoidite coalescente, uma mastoidite crônica, obliterante, que acabou fazendo uma esclerose e obliteração da mastoide. E o abscesso cerebelar foi simplesmente uma complicação dessa mastoidite crônica com infecção do parênquima cerebelar, ok? Neste vídeo era isso, obrigado e até o próximo.